Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro. Estamos na 27ª semana do tempo comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Naquele tempo, um mestre da lei levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram de tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-os ao dono da pensão recomendando, toma a conta dele. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, Jesus apresenta o programa de todo cristão, que se resume no amor a Deus e aos irmãos. A mensagem evangélica assinala o caminho da vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e também a teu próximo como a ti mesmo. E porque Deus nos amou primeiro, leva-nos à união com Ele. É um amor que nos toca e nos faz tocar os outros, conduzido assim a uma corrente de amor em meio aos homens. Transformamos a nossa vida com o Senhor. E nós, cada vez mais, necessitamos dessa união íntima com Deus na nossa vida cotidiana. E só podemos consegui-la através da oração. E a partir dela começamos a experimentar tudo quanto é possível, inclusive amar o próximo. Tem um ditado que diz que o cristão entra na igreja para amar a Deus e sai para amar o próximo. O Papa Bento dizia, se sublinha, que o programa do cristão é o programa do bom samaritano, o programa de Jesus, que é um coração que vê, vê e para. Na parábola, duas pessoas veem o necessitado, mas não param. Por isso, Cristo repreende os fariseus dizendo, tende olhos e não vedes. Pelo contrário, o samaritano vê e para. Ele tem compaixão. E assim salva a vida do necessitado e a si mesmo. Quando nós praticamos o bem, pensamos que o fazemos pelo próximo, mas na verdade também o fazemos por Cristo. Como nos ensina o Evangelho. Todas as vezes que fizeste isso a um destes pequenos, que são os meus irmãos, foi a mim que o fizeste. É importante, portanto, que nunca percamos de vista quem é o nosso próximo. O nosso próximo é qualquer pessoa que tenha necessitado de nós e que nós possamos ajudar. Nós não poderemos estar em união com Deus, se não escolhermos livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus, se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Por isso, na nossa oração hoje, peçamos a Deus a graça de um coração cada vez mais próximo do Dele. Que seja capaz de reconhecer a Cristo em todos os nossos irmãos. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, que recalhe sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho, ela chega cada vez mais longe. Até amanhã com mais uma Palavra da Salvação. Ajuda o Evangelho, ela chega cada vez mais longe. Legenda Adriana Zanotto